E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Stranded Zip, mais uma vez aqui tentando sobreviver. Galera, do último capítulo pra cá, eu vim visitar essa ilha aqui, cortei todos os coqueiros aqui. Eita, metade sumiu. Tinha muito coqueiro aqui galera, te juro, eu botei todos os coqueiros da ilha. Tinha muita árvore aqui galera, sumiu tudo, mas que seja, e a porcaria do gravador não gravou. Eu perdi também um vídeo de Rust e eu fiquei sem som em toda a gameplay, só capturou minha voz. Porcaria de placa de captura nova, tá dando várias pausas aqui. E olha o que eu já fiz galera, fiz um monte de coisa aqui ó, catei todos os cocos que tinha na ilha, catei um monte de fibrinha aqui, catei caixa que tava aqui em volta, aqui também. Tinha uns pneus ali, eu acho que eu já peguei, não lembro mais, faz tanto tempo que eu não jogo. E tem mais um monte de bolinhas aqui em volta da ilha, tem umas 3, 4 que eu contei aqui em volta. E a gente vai poder explorar agora galera, eu já catei um tubarãozinho ali ó, tá brincando no nosso barril, tá dentro do nosso barril ó. Tá com a cabeça enlatada. E a gente vai cortar o resto das árvores ali pra pegar a fibra que dá né, nas folhas, cada folha que você corta, vai te dar um pouquinho de fibra. Essa ilha tá cheia de coisa galera. Eu matei uma cobra, cadê a cobra? Aqui ó, matei uma cobra também, vocês perderam matando a cobra. E temos um monte de Mr. Krab aqui pra comer. A gente tá com fome não, estamos com sede, vamos tomar só um coco aqui. Beleza. E agora a gente vai catar as nossas lanças, e a gente vai lá explorar as outras bolinhas já. Já que a gente não mostrou nada que a gente fez essa vez aqui pra vocês. A gente vai já pra aventura galera. A gente vai lá. Se inscreva no canal Deixa eu levar já até uma bandagem Ah, uma bandagem eu vou deixar aqui O importante é só levar as lanças e a machadinha Ó, tem umas bolhas pra cá Ah lá o pneu ali, ó, galera Quer ver que o tubarão já vai vir já? Vou pegar os outros pneus que estavam faltando ali Vou levar esses três pneus pra lá Pra areia Aí, ó, ó o tubarão aí Pega a lança Ai, você é trouxa Sai daqui Vai, vai morder a mãe Vai morder a mãe Dele Eu descubro que a gente fazendo assim, ó Ele não consegue pegar Ai, pegou Tô quase morrendo Vamos chegar logo aqui no barcão Vamos matar ele logo Caceta, mano A gente nem começou a atacar como já Sangrando já Eu só tenho três lanças, galera Ai, que droga Cadê ele? Ah, pra carinha Olha ali, ó Eu sou trouxa Aê, matamos já mais um A gente já começou como então, galera? Matador de tubarão De camarão Eu ia falar camarão Temos mais um tubarãozinho pra nós aí Ó, que bonitinho Vamos lá Pegar nossas lances de volta Tá vendo que é importante ter lança, galera? Bastante lança ainda Tem que ter sempre Um monte sobrando Deixa eu ver se tem mais algum embaixo dele Às vezes fica espetado Ai, ai Tá bugando Acho que não tem mais nenhuma Beleza Deixa eu usar uma bandagem aqui Aê, beleza Deixa eu ver como é que a gente tá Tomar um coquinho Vamos salvar Ah, é verdade, galera A gente matou dois Steve aqui, ó Tem um casalzinho Eles tão dormindo no meio dos cocos aqui, ó Deixa eu cobrir ele com umas folhinhas Pra não pegar muito sol Tá bom Eu acho que é mais inteligente A gente pegar o barco, galera A gente pegar os pneus E trazer pra cá, né? Vamos lá Levar o nosso barco pra lá Tem uma tarpa aqui, ó Tem uma lona Pisa Deixa pra cá Pronto Agora vamos pegar o nosso barquitos A gente precisa dar um nome pro nosso barco, né? Todo mundo dá nome pro barco No meio de transporte A gente tem que batizar ele ainda Vamos só Fazer o contorno aqui Vai que deixa eu desligar o som do celular Tá fazendo Barulho do zap zap Aí Agora vai, agora vai Vamos recolher os pneuzinhos Tem que esperar a noite Pra eu conseguir ver direito as bolhas, galera Só assim eu vou conseguir saber quantas bolhas ainda tem pra gente dar uma olhada Essas daqui da beira eu já peguei tudo Vamos pegar esse pneu e colocar aqui Calma, calma, calma Que eu caí Não Ó, tô jogando vôlei com o pneu Cadê o outro? Tá faltando um Beleza Joga lá Joga Eu aprendi a jogar as coisas Quando você segura o botão direito E gira e joga assim, ó Ele joga lá longe, ó Outro tubarão, galera Caramba Tá feia a coisa, hein Aqui Eu não tô afim de perder tempo com você não, meu irmão Ai, ai Bateu aqui no barco Nossa, o efeito sonoro foi Foi meio atrasado, mas tudo bem O pneu tudo errado, mano Pera aí Vamos pegar aquele ali Para de bater, você idiota Você não vai me derrubar A gente pega o pneu aqui e faz assim, ó Ele vai lá longe Nós viramos arremessadores de pneu, galera Nova modalidade aqui do Stranger Deep Pelo menos a gente não tá andando com aquele botezinho amarelo torto lá Que não sai do lugar, né Pega o pneu Vai Pega Volta pelo meio Vou cair Calma Não cai não A gente já arremessa assim, ó Tem mais um aqui, ó Pera Calma que eu já, 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 já lido com esse tubarão já Só pegar esse pneuzinho aqui Cai daqui, ó Oh, mais uma na cabeça Ui Não cai não Vai, 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 vai Aí Aqui ele não pega a gente Pelo menos os pneuzinhos estão a salvo aqui Tem mais um ali Vamos pegar ele ali A gente vai explorar as outras bolas que estão ali na frente Beleza Pneuzinho resgatado Cadê que eu não tô enxergando? Ah, tem uns bichos grudando aqui na tela do meu computador Deixa eu matar Pronto Eu salvar, né Que é importante Enquanto a gente tô com Nove Lanças aqui Beleza, vamos pegar nosso barco E a gente vai lá Dá uma zoiadinha Eu não lembro se tem mais alguma coisa que eu deixei Ui Sai do buraco, rapaz Vamos lá pegar As outras boias Dá uma rézinha aqui Vamos fazer um tourzinho pela ilha aqui Já vi que tem argila Olha, aqui eu não passei ainda, galera Tem uma caixa aqui, ó Beleza Deixamos mais uma caixa Tomara que a gente consiga encontrar o tanque de gasolina dessa vez, galera Olha, tem bolho aqui, ó Tem tubarão também Já tô ouvindo o barulho dele Olha lá Sobe! Vem, seu vagabundo Cadê ele? Ai, ai Tá por aí Olha lá, olha aqui, ó Ui, bateu Cadê? Olha lá Tá bom que ele vai e volta da minha direção Toma! Ai, ai Cadê? Olha lá Ai, tomou na juba Cadê? Poxa, tá bem aqui embaixo Olha lá Toma! Ele tá aqui, ó Uh Meu Deus Caramba Tem que matar logo Não posso ficar perdendo tempo aqui tomando sol Ai, 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 ai Ai, tá sangrando Ô caramba, eu tô sentando o barco, mano Ai, acertei mais uma Tico mais duas, mata ele, hein Cadê ele? Ai, errei Droga Ixi Aconteceu alguma coisa? Fez o barulho de soltar Será que quebram o nosso barco, galera? Ô, droga O barulho foi pra quê? Foi pra lá Uh Eu tenho só mais uma lança, hein Quem que ser é essa? Aê, matamos Só vem, tubarãozinho Eita, eu tô voando Calma Não é cheat, não Ele tá voando mesmo Eles ainda não corrigiram esse bug aqui Desde as versões antigas Você catava o bicho, começava a correr em cima dele E ele começava a voar Mas você subia tanto que quando você caía, você morria Aê, beleza Vamos tomar uma mordida, hein Vamos ficando bão de caçador tubarão aqui Já tem várias profissões aqui no Stranded Deep Além de caçar do tubarão, somos arremessador de pneu, galera Vou ver como tá meu status Todo mundo tá com sede Acabar os cocos daqui a pouco Beleza Mano, tem muita coisa pra gente levar agora Essa ilha tava recheada de coisa, galera Vocês não tem noção Ah, deixa eu deixar essa caixa já pra cá Preciso fazer mais Stick pra fazer lança, galera Tomara que já tenha Porque a gente precisa aqui Ah, não, não tem Só tem um pedaço do motor Durex Uma manterna Tudo durex Beleza Vamos cortar umas Uns tronco aqui Não tem stick, pronto Acho que não Vamos fazer mais umas lanças aqui Porque a gente vai precisar agora Pra se manter contra os tubarões Caramba, galera Vou fazer aqui as lancinhas Enquanto a gente já vai indo pro nosso barco Beleza A gente tem bastante lança Olha Temos bastante Ui Tem mais tubarão, galera Assim não vale Por que tem esse jogo aqui, mano? Não vai me deixar em paz nunca Pra eu explorar aqui os barcos? Ó, a gente faz assim, ó A gente nada pra baixo E depois nada pra cima Aí os tubarões erram Quando eles vêm atacar a gente Rapaz Meu Deus Eu tenho que ficar o dia inteiro Caçando tubarão Pelo jeito Ó Esse tá bravo Ó, acertamos uma Tá aqui embaixo Ele foi pra cá Ó, já tá ficando o fim do dia já Eu tô caçando só tubarão Não fiz mais nada Pocaria Cadê o tubarão desgraçado? Vamos descer lá Quero ver o que tem nesse Nesse barco aqui Eita, porra Cadê? Ah, tá aqui, ó Vamos tomar um arzinho Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui Só fugindo tubarão A gente não vai atrás logo Daqui das caixas Aí, beleza Subi, tomou um ar Vai O tubarão foi dormir, eu acho Ele ficou cansadinho Aqui na frente sempre tem uma caixa Aí, beleza Dá mais um arzinho E agora a gente desce de novo Agora pra ver A parte de dentro Essa a gente vai ter que segurar o fôlego No máximo possível, hein Vamos lá Tem caixa ali Eita, porra Tá bugado, vocês viram? Tudo bugado Vai Toma cuidado pra não espetar nada aqui Pra gente não pegar veneno Tá afogando, tá afogando Sobe, sobe Arca espaço aqui, ele sobe rápido Conseguimos três caixas nessa espumbinha aqui, galera Boa Como é que os tubarões agora vão embora na hora que fica tarde? Eles abandonam Tomara que ele não tem indo embora com as minhas lanças Vamos ver se a gente achar mais espumbinha por aqui Lembra que tinha mais um pouquinho aqui em volta Três caixinhas já, hein, galera Eu tenho inventário ainda Não dá pra ver Vamos correr aqui Ficar bem de olho aberto aqui Que é difícil pra mim, né Pra ver se a gente vê as espuminhas Vamos ver Tem que ter mais espuminha Que eu ouvi um monte de espuminha de noite Deixa eu ver esse barco aqui Acho que esse daqui eu não vim, não Esse eu não vim Vamos estacionar aqui Vamos lá Olha A água tá tão truco que não dá pra enxergar nada Oba, beleza Tem bolha Bolha não, é boia Boa Tem mais uma caixa aqui Eu acho que fica bem Bem no alto É bom porque aí Porque você já consegue inspirar rápido Beleza, galera Cinco caixas, mano Caramba Vamos levar lá pra Pro nosso acampamento Volto a pegar essas bolhas depois Vamos deixar já tudo bonitinho aqui As caixinhas Cara, te juro, galera Tinha muita árvore aqui Mas muita Não era pouco não Assim, isso daqui tava lotado de árvore Elas devem ter voado tudo Aqui, ó Tem uma árvore aqui, ó Ah, não Só O galho só Ó O matinho dela Beleza Vamos deixar aqui as caixinhas Cinco caixinhas Vamos ver o que tem aqui Corda Etiquetadora Duas lanternas Boa E ainda não veio O tanque de gasolina Ah Que raiva Mas beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vamos lá Pegar as bolhas lá As boias, quer dizer Vai dar um bom começo ali Pra gente continuar aumentando o nosso barco A gente pega as boias Pega Ver que se tem mais alguma coisa no barco Provavelmente a gente não vai ter mais nada Essa boinha aqui Gostosa Tem mais aqui Peguei mais uma Embora que o do barão não vem aqui Esse horário, hein Ah, é só porque eu falei Ele tá aqui Volta pro lado Nada Uh Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Ele vai me encerrar Não Outra cita que não quer subir, galera Aí Uh Subiu Olha a sombra dele preta aqui Que medo Vou dar umas tacadas na cabeça Só pra prender Sai daqui Sai daqui Agora não vai dar pra enxergar mesmo ele Muito escuro Ai Para de bater Olha lá Tem bolha ali, galera Deixa eu só marcar Onde estão as outras bolhas E amanhã de manhã a gente vai procurar mais barquinho Pra ver se a gente encontra o nosso tanque de gasolina, galera Pra fazer finalmente o nosso motorzinho Eu tenho que recolher também umas Uns barro que tem aqui em volta, né Então é isso aí, galera Esse capítulo vai ficando por aqui Se vocês estiverem curtindo a série Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal se for novo Chega com nós nas redes Vocês estão aqui na descrição, galera Não esquece de seguir a gente no Facebook Twitter Que tá tudo aqui embaixo Lembrando que a gente tá postando Tentando postar Pelo menos uma vez por semana No Stranded Deep Que é um jogo Muito da hora E vocês têm deixado bastante like Comentários E isso incentiva cada vez mais A gente trazer mais capítulos e episódios Desse game aqui Que é uma maravilha Beleza, galera Tamo junto Eu vou indo nessa Valeu, falou E fui Ai, meu Deus Deixa eu voltar lá e salvar E depois a gente Marca aqui, ó Na direção da Do bichinho ali, ó Da torre Da torre Tchau Tá Tchau Tchau Tchau